O caminho ascensional é muito árduo, na verdade ele é tão árduo que tem até alguns dizeres que eu já ouvi de algumas pessoas dizendo o seguinte, que a estrada para o paraíso está cheio de cadáveres, a estrada rumo ao paraíso está cheia de corpos destroçados, pessoas que não conseguiram chegar até o último termo, porque realmente é bem por aí. Você vai ter vários tipos de obstáculos se você estiver caminhando na direção correta. E isso é muito perceptível à medida que você começa a viver, a vivenciar essa realidade do espírito. E tem vários níveis de barração, de impedimento para que você consiga atingir o seu objetivo. Isso vem na forma das diversas tentações que existem nesse mundo. Pode ser um simples conselho de amigos, aqueles conselhos que dizem, olha, não é muito prudente fazer isso, pense melhor, não se desgaste por essas coisas. Elas não vão lhe trazer retorno. Ou pode ser também através de pessoas que simplesmente vão ignorando você. Pessoas que às vezes se propõem publicamente para os outros que têm interesse em fazer várias coisas interessantes. E daí quando você chega nessas pessoas e começa a interagir falando que você quer fazer isso, essas pessoas simplesmente desaparecem. De repente, essas coisas interessantes não valem mais? De repente, essas coisas que elas buscam, essas uniões, essa integração, não existem mais? Daí você começa a se perguntar, mas então que tipo de coisa essa pessoa pretende? Com tanto falatório, com tanto exibicionismo. E aí você chega à conclusão de que a pessoa só quer falar, só quer demonstrar. E às vezes, quase sempre, a pessoa não consegue. Ela não consegue ir além. O máximo que a pessoa consegue é fazer uma série de coisas, às vezes fazer cursos, falar de coisas elevadíssimas, mas sempre orientado pelo raciocínio. Sempre no nível racional analítico. Então você vê pessoas que desenvolvem teses muito boas, trabalhos fantásticos, que descrevem a realidade, apontam vários problemas, mas não conseguem propor uma solução efetiva para eles. As pessoas não conseguem fazer com que isso se capilarize. A pessoa fala num linguajar tão inacessível para o resto do mundo, que isso fica restrito a círculos hiper, hiper fechados. E daí a pessoa divulga. Olha, eu fiz esse trabalho, isso tal, tal, tal. Só isso. Serve muito mais para falar, olha, eu fiz isso. E essas coisas que são assunto, que eu estudo, são importantes para talvez essa pessoa ter um pouco mais modos de atuação no lugar onde ela está. Mas resolver de verdade os problemas de modo definitivo, e isso envolve ter uma vida sincera, apoiar pessoas que buscam essa ascensão, buscar se desgastar em prol de um ideal, ao invés de ficar cultuando um ídolo. E ídolo, diga-se de passagem, não é só esses ídolos das igrejas, das várias formas de religião. Ídolos são diversas coisas orientadas para manter as pessoas travadas aqui nesse mundo. Hoje a gente tem ídolos diversos na área acadêmica que estão em prol do materialismo, são os maus cientistas que não querem dar o passo adiante necessário. A gente tem ídolos nos setores corporativos, eles são quase exaltados a deuses, muitas pessoas buscam saber sobre a vida de bilionários, eles têm inclusive várias empresas em vários setores, e as pessoas se iludem com isso, as pessoas acreditam que o futuro da humanidade vai ser resolvido se formos viajar em naves interplanetárias movidas por um combustível fantástico e colonizarmos outros planetas. Daí sim estará resolvido, buscaremos uma nova fonte para explorar, estaremos em um novo ambiente. isso eu não estou nem falando das impossibilidades técnicas, fisiológicas, biofísicas, psíquicas, de tais viagens loucas, insanas, completamente soltas da realidade, isso sem nem falar disso. As pessoas acreditam que as tecnologias irão resolver seus problemas, a inteligência artificial irá resolver os problemas mais profundos da alma, a humanidade não entende que isso é apenas uma ferramenta, a humanidade ficou presa nisso e começa a se comportar tal qual uma máquina, e é por isso que ela sempre está perdendo das máquinas, porque o que o ser humano precisa desenvolver não é a sua razão. A nossa razão, abrindo parênteses aqui, nós já desenvolvemos o máximo possível. O nosso intelecto, nossas capacidades intelectivas de raciocínio, no geral estou falando, da humanidade, elas já estão ao máximo desenvolvidas. E o resultado é o mundo que a gente vê por aí. Basta sair para a rua, ver como a sua vida é, as relações, como as pessoas se ajudam, como as pessoas se interessam, como as pessoas resolvem definitivamente os problemas, tudo entre aspas, para ver qual é o produto disso aí. E o que a gente vê também é uma barração completa a qualquer coisa que esteja além do raciocínio. qualquer coisa que algum indivíduo traga, apontando para uma forma de vivência mais profunda, é prontamente ignorado pelo meio. Mesmo que esse meio diga que seja a favor de buscar soluções efetivas, concretas para os problemas que ela enfrenta e para a humanidade. a instituição nega, as pessoas negam, os grupos fogem disso. É só discurso, jamais é prático. Porque a prática de um discurso, da palavra elevada, leva a uma transformação que a imensa maioria não quer passar. A imensa maioria não quer passar por essa transformação, porque irá dar um trabalho muito grande, um esforço descomunal. Ela vai entrar numa zona de desconhecida. Ela vai sentir estar perdendo coisas, e vai sentir que está morrendo. E o indivíduo não quer morrer. A pessoa só vê a vida nesse plano, no plano dos interesses materiais, no plano das aparências, das quantidades, das medalhas no peito, dos mexericos, das quantidades de contatos que tem, e por ali vai. A pessoa se apoia única e exclusivamente nessas coisas. E é graças a isso que a vida da pessoa nunca muda. E daí, quando chega uma pessoa que realmente vivencia, faz as coisas, essas pessoas, se se sentirem ameaçadas, elas se juntam em bandos para rechaçar. Elas ficam falando entre elas o quão ridículo, o quão engraçado é aquele ser. Elas só enxergam as coisas, as coisas desse ser, porque elas só enxergam realmente o que elas são de fato, e elas projetam isso na outra pessoa, para que elas se sintam um pouco mais confortáveis a respeito do caminho nefasto que elas vêm seguindo. Então, muitas das coisas, tudo é assim. A pessoa não quer jamais entrar em contato com outra realidade. Ela não quer ser um sistema aberto. Ela não quer se abrir para o infinito. Ela quer ficar fechado na sua casquinha finita. E é isso que há definição de morte. A gente pode definir a morte como isso. Uma pessoa que quer ficar fechada no seu sistema, de crenças e valores, nos seus contatos, na sua forma de ver o mundo e tudo mais. Uma pessoa aberta a tudo, ela morre continuamente. Ela passa por ridículos continuamente. Ela é derrubada continuamente. Mas se ela está suficientemente orientada pelo e para o Espírito, ela sempre renasce. E renasce cada vez mais bela, mais orientada e mais forte. Bela, forte e orientada, no sentido profundo. E é isso que eu tinha para dizer para hoje. Continuaremos nos próximos. Saudações fraternas a todos vocês.